E aí Hum Você viu? Vai ter show do back on top nesse final de semana? Hum, eu vi sim cara Dia 5 lá não toca às 10 horas Só se falar nisso Você viu vai ter show da back on top esse final de semana? Vi sim cara, dia 5 lá não toca às 10 horas Só se falar nisso Cara, você viu? Vai ter show da back on top esse final de semana Back on top? Não, que isso? Aaaaaaah 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 Back on top É melhor curtir Afinal, só se fala nisso Corta Muito bom Parabéns Aaaaaah Mas vamos logo aí Por que tem que filmar o comercial da W logo assim? O que também, por favor? Novamente, talvez, foi só isso aqui mesmo Obrigadão viu? Valeu, obrigado, gostou? Ficou legal? Valeu lindo, cara Perfeito Ata bem, eu queria fazer o comercial do jeitinho Mas... Caramba, entre nós Que negócio é esse de back on top? Aaaaaaah Que joal, meu tio Que joal, meu tio Que joal Que joal, meu tio Que joal Que joal Tchau